A Paz de Jesus e o Amor de Maria Se continuássemos a ler o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos inteiro, iríamos nos deparar com aquele lindo episódio, onde acontece um terremoto na prisão, enquanto Silas e Paulo louvam a Deus, mesmo em meio às tribulações e cadeias. Eles são libertos pelo poder de Deus e ficam livres novamente para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas você percebe como uma coisa puxa a outra e como a entrega de uma pessoa a Deus faz diferença na vida de tantas pessoas que vivem em situação de perigo ou dor? Essa jovem vivia sendo escravizada por possuir um dom de adviação. Então quem tinha poder a detia e ganhava lucros em cima dela. E ela morava na mesma comunidade que Lídia, mas até então creio que Lídia nem a conhecia e nem poderia ajudá-la de forma direta. Mas quando Deus entrou naquela comunidade, através dos ensinamentos de Paulo e Silas, tudo foi mudando. Deus então uniu propósitos. Ele simplesmente não uniu pessoas, como Paulo e Lídia, que fizeram um bem enorme a essa comunidade. Mas ele fez desse encontro um lindo propósito de cura e libertação para as pessoas que os procuravam. Então olhando para trás, vemos o sim de Lídia dando frutos. Porque Lídia acolheu esses apóstolos na sua casa e lhes dava tudo quanto necessário para a sobrevivência desses enviados de Deus. Depois percebemos o quanto Paulo e Silas viviam em entrega total a Deus. Pois ao curar essa jovem, eles foram denunciados e levados ao cárcere. Mas o que importava para eles era serem portadores da boa nova de Jesus Cristo. E eles foram mesmo que isso os fizessem arriscar suas próprias vidas. A jovem escrava dizia que os servos de Deus Altíssimo anunciavam o caminho da salvação. O termo caminho, no Antigo Testamento, significa a conduta da pessoa, sua maneira de viver e de agir, sua experiência humana com seus sucessos e desgraças. No Novo Testamento, essa mesma palavra designa o caminho da vida, indicado por Jesus. Jesus mesmo se coloca como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14, 6. No Livro dos Atos, esse termo aparece com um novo significado. Ele designa os cristãos, porque eles seguem o caminho do Senhor e anunciam o caminho da salvação para todos, sem exclusão. Ou seja, ser cristão ou cristã não é simplesmente ter fé. É uma forma de viver que vai além das normas e princípios morais. É assumir no concreto da vida a vontade revelada por Deus que se manifesta na prática histórica de Jesus de Nazaré, pela ação do seu Espírito Santo. Em nosso texto, a jovem escrava se dispõe a trilhar o mesmo caminho de tantas outras mulheres que seguiram Jesus e seu projeto. Ela acredita na força da vida presente nas comunidades de seguidores e seguidoras de Jesus e vê aí a possibilidade de salvação para si e para os outros. E ela vai atrás. Percegue a chance convocando os outros a entrar nessa, dizendo, o caminho da salvação para vocês. O texto não fala mais nada sobre a jovem liberta da escravidão, mas eu acredito que uma vez livre pelas mãos de Deus, essa menina se tornou uma grande missionária e propagadora da palavra e do poder de Deus. Assim sejamos nós, sejamos livres para amar e ser aquilo que Deus quer. Sobretudo, saibamos usar nossa liberdade para o bem e para libertar outras pessoas que estão cativas do medo, do pecado ou até de pessoas que lhes aprisionam. Tenhamos a coragem de gritar o grito de socorro que essa jovem gritou, ecoou nos ouvidos de Paulo. Peçamos a Deus a coragem de nos libertar e de nos encontrarmos com a verdade. pois se Cristo nos libertar verdadeiramente seremos livres e que tudo seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Não deixa de compartilhar mais essa história de libertação para as suas irmãs em Cristo. Publica esse vídeo nos seus stories, envie para os seus grupos do WhatsApp, se inscreve no nosso canal do YouTube e deixe lá o seu like para que o YouTube entenda que é um conteúdo importante e precisa divulgar e nos ajude nessa missão de evangelizar e levar a palavra de Deus através das mulheres da Bíblia. E até amanhã, se Papai de Sérgio nos permitir.